A madrugada desta quarta-feira, 10, pós-formação da roça deu o que falar. A formação da oitava roça de, a Fazenda 13, e a madrugada desta quarta-feira, 10, serviram para acabar de vez com o G4. Por desencontros de estratégias, Rico Melquia desbrigou feio com Aline Mineiro e enterrou de vez sua relação com Diane Melo. Valentina Francavila, por sua vez, tomou as dores do influencer e no fim não saiu ilesa. Tudo começou no ao vivo, como você viu aqui no popline, depois que Rico deu o poder da chama vermelha para Aline. Ela teve a chance de ganhar 10 milhares de reais e indicar alguém à roça, mas se abenotou e escolheu levar apenas 5 milhares de reais e não mudou o fluxo do jogo. Rico ficou irado com a decisão, principalmente porque os dois já haviam definido seus alvos na sede, como Gui Araújo e Dinho Alves. Inicialmente, ele prometeu dar o poder para Diane, mas ficou com medo da escolha da modelo. No fim, assumiu seu arrependimento e detonou Aline, dizendo que ela, não teve peito, e, não se compromete. Claro que a hispaniquete não gostou do que ouviu e, em um reality show que leva ao prêmio de 1 real e 50 centavos em milhão, ela teve a coragem de dizer, tudo é por dinheiro. Ué, Aline. Assim que a roça acabou, Valentina foi conversar com Aline e confessou que tem a mesma opinião de Rico, não gosto das suas atitudes, cara, só F. Em outro momento, Valentina fez questão de dar uma bronca em Aline por ela ter feito fofoca à Marina Ferrari ao dizer que Diana chamou de feia, e, masculinha. A influencer e fazendeira da semana falou sobre isso no Ao Vivo antes de indicar a modelo à roça. Valentina disse que ficou espantada pelo repasse de informações e não gostou da atitude, legal, então tudo bem. É a sua opinião, disparou Aline. Porque as pessoas não podem ter uma opinião que aí você sempre debate, retrucou a P.O.A. Clima nada agradável. Mas calma que ainda tem mais. Aline tentou conversar com Rico no quarto da sede, mas o influencer não estava com paciência. Todo mundo vai para a roça, mas você não vai tão cedo. Você não se compromete. Antes, vai eu, Day e todo mundo. Você não tem coragem de chegar e se comprometer, cutucou. Ele voltou a dizer que se arrependeu de dar o poder da chama vermelha, enquanto Aline pesou na tecla de que ele não tinha cumprido sua palavra inicial de dar o poder à Dayane. Eu dou a minha cara sempre. Eu fui burro e idiota porque dei o poder para você. Dei para uma pessoa que não tem peito para colocar alguém na roça, disparou o influencer. A matemática é simples, você não teve coragem de pôr alguém na roça. Vis. Depois, sem a presença de Aline, Rico voltou a debochar da atitude dela durante conversa com Bila Araújo e Gui Araújo. Ele sabe que cavou novamente sua cova em, a fazenda, mas garantiu. Tô solo agora, viu, solo. Esse negócio de grupo sou eu molasco, sou eu que falo e tomo no C asterisco. Tô solo mesmo. Dayane promete vingança contra Rico. E ele não está errado. No meio dessa história toda, Dayane não suportou a ideia de não ter recebido o poder, apesar de ter falado mal de Rico várias vezes antes da formação da roça, e declarou que ele é seu próximo alvo. Ele é muito podre, ele é muito sujo, ele é terrível. Tu sabe o que moveu ele hoje, né? A vingança. Ele não me deu dinheiro e não quis me dar o poder, o que um ser humano é capaz de fazer com dinheiro, disse em conversa com MC Gui na área externa. Se eu voltar como fazendeira, ele é minha opção. Ele agiu de má fé comigo, contigo e a Valentina, disse a Aline já na sala da sede. Ele não me deu o direito de decidir alguma coisa. Ele é um merda. É a pior pessoa que existe nessa casa. A pior. E ainda fez questão de avisar a ex-Paniquete.